Salve, salve, Aliginei de novo. Como esse final de semana não teve rolê, fiquei mais de boa descansando. Domingo eu fiquei o dia inteiro deitado, mano. Só que é pior, velho. Na hora que você levanta parece que você trabalhou o dia inteiro. Então vai ter uns vídeos mais rotineiros essa semana. E nesse vídeo aqui eu queria chamar vocês aí, quem é de Nova Serrano, né? Ou da região. Vai ter evento esse final de semana lá em Itaúna. Vai ser dia 6, dia 5, 6 e 7. Eu vou estar colando no dia 6, que vai dar num sábado. Quem for daqui de Nova Serrano e quiser ir comigo, várias pessoas aí gostam de andar comigo, né? E aí, tia? Quem quiser ir comigo então, o ponto de encontro é o de sempre na rodoviária daqui da cidade. Às 9 da manhã. Vou estar passando pelo caminho que passa em Pará de Minas. Não vou passar ali por Divinópolis. Vou passar por Pará de Minas. Eu acho o caminho melhor, tá ligado? Apesar que tem um comando lá, né? Talvez vai estar parando, porque tem evento e eles param em dia de evento, né? Igual lá em Banos Passos, tava tendo um comando pesado lá no dia do encontro lá. Então é isso, rapaziada. Eu vou estar saindo 9 horas da manhã, porque, como vocês sabem, eu gosto de filmar a galera chegando. E outra. Quem vai mais cedo pega uns lugares melhores pra parar a moto, né, mano? Pra não ficar no sol o dia inteiro. Então eu saio daqui 9 horas, a gente vai estar chegando lá por volta das 10, por aí. Então tá todo mundo convidado aí, quem quiser participar do rolê. Vai ser foda pra caramba. E no outro final de semana, acho que vai dar dia 13, sei lá. Acho que é isso mesmo. Dia 13 o encontro vai ser em Pará de Minas. Só que nesse eu não sei o dia que eu vou ainda, vai ser 3 dias também. Só que esse eu não vou falar o dia que eu vou ainda, porque eu ainda vou confirmar. Mas semana que vem eu já falo pra vocês aí que dia que eu vou. Pra quem quiser colar também, é nóis. Mas vamos focar só nesse de Itaúna. Salve, salve, Natan. Sabadão é nóis, hein, mano? Leva as bikes aí que nós vai causar nesse trem. Natan mora lá. Então vai ser show. Vamos encontrar rapaziadinha aí, ó. Quem for de Itaúna, velho, cola lá, mano. Vou estar levando adesivo. É só chegar. E outra coisa, galera. Pra quem gosta de ir nos eventos também. Eu vou indicar pra vocês um site. Que é o site que eu tô sempre olhando aí. Onde vai ter evento e tal. Que é o Jacaré Moto. Vou deixar aí na descrição o link. E aí, o que você vai fazer, tio? Nossa senhora. Isso tudo pra reduzir o carro? Tá porra, hein? Nossa, mano. Então eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser ficar por dentro dos eventos aí na região. Leveu um susco com o cachorro, mano. Nem tinha besteira. Só que tem um problema. Eu não sei se esses eventos é no Brasil todo, tá ligado? Eu já vi lá eventos em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mas eu não vou confirmar pra vocês que é do Brasil todo. Porque eu vejo muito evento de Minas, mano. Mas acessa lá. Vocês vão gostar. É um site completo. Tem várias dicas aí de pilotagem. Tem notícias sobre lançamentos de moto. Tem essa agenda aí. Inclusive, você que vai fazer um evento, pode colocar na agenda. É só enviar pra eles lá. Que eles colocam o seu evento na agenda. Pra os motociclistas verem, né, mano? Então é um site completasso mesmo, mano. Eu tô sempre acessando. Não ganho nada com isso, né? Por estar divulgando. Mas vocês sabem que tudo que é bom eu divulgo mesmo. Então, acessam lá. Vocês vão curtir. E sabadão é dia de pegar a estrada, moleque. Ah, trem doido. Olha, o que que ele tá fazendo aqui, mano? Que vergonha. Ao invés de recapiar aí, ó. Olha lá, mano. E é tudo brita solta, velho. Se você for curvar ali, qualquer inclinadinha que você dá na moto, já era. Olha lá, ó. Nossa senhora. Safadeza desse prefeito, viu? Olha aí. Pintando os paris numa rua que nem tem asfalto direito, mano. É foda, viu? Ah, moleque. Então é isso, rapaziada. Eu vou fechando por aqui. Quem for da região aí já tá feito o convite. Fica lá na rodoviária. Sabadão, às nove da manhã. Dia seis agora. Próximo fim de semana. Seis de agosto. E vamos todo mundo junto. Já é? Então até o próximo vídeo. É nóis. Valeu!